Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das 18h até as 19h, logo depois do radar. Está bem? Então, vocês já sabem que esse programa trata de defesa do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. Vocês sempre podem perguntar para a gente, podem esclarecer todas as suas dúvidas sobre qualquer um desses temas que eu citei aqui no programa. Está bom? Vocês podem mandar perguntas para a gente através desses endereços que estão aí na tela. Consumidor em Pauta, arroba tv.com.br, que é o nosso e-mail. Pode mandar perguntas pelo 3230 1530, que é o nosso telefone. Nosso WhatsApp, que é 984516352. Ou então, se preferir, pode usar a nossa página no Facebook. E é só entrar lá na página, lá no Facebook e digitar o nome do programa, que é Consumidor em Pauta. Está bem? Vou ficar muito feliz com as perguntas de vocês. Elas chegam em grande número. Mas mandem, porque quanto mais, melhor. Está bom? Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário, direito do consumidor. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, mais uma vez, esse meu amigo desde o primeiro dia do programa aqui, isso há alguns anos atrás. Doutor Santini, boa noite. Boa noite, M. Chanchero. Muito bem. Boa noite a todos. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Fazer uma correção oportuna, até eu gostaria de não fazê-la. O Machado anunciou o nosso programa das 18h às 19h, das 18h30 às 19h. É de 18h30 às 19h. Um dia tenha um horário de uma hora de duração. Com certeza absoluta, logo chegaremos lá. Doutor Santini, nós temos várias, mas várias perguntas mesmo para fazer. Vamos ser objetivos e pontuais. É, exatamente. E a primeira pergunta vem do Oscar Nunes. Ele não diz de onde é, mas eu vou fazer a pergunta que ele mandou. E ele pergunta, se eu comprar um produto e reparar que ele sai estragado quando chegar em casa, o que posso fazer? Não ficar com o produto, né? Primeira, volta à origem, junta o fornecedor, isso é importante. É claro que ele não tem obrigação de examinar com detalhes o produto que ele está comprando. O produto novo não pode apresentar nem defeito, nem vício de fabricação. Então, volta à origem. Se um produto é essencial, o fornecedor tem que trocar imediatamente. Se não for produto essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor e todos os demais na cadeia de fornecimento desse produto, a indústria, etc., tem obrigação de superar o problema, o defeito, até em 30 dias. Então, a loja, ele não precisa nem voltar na loja, ele pode relatar isso por telefone, perguntar o endereço da assistência técnica, leva lá, faz ordem de serviço. E aí, sim, Oscar, essa superação do defeito ou do vício tem que ser feita a partir da ordem de serviço até em 30 dias. Passou dessa data, você não precisa mais ficar com o produto e substitui imediatamente. Agora, se o Oscar comprou o produto fora da loja, tendo defeito ou não defeito, ele pode adotar o período de arrependimento, que são sete dias. Então, ele pode simplesmente devolver se ele comprou fora da loja. E olha, não quero mais, não precisa nem dar explicação e eu quero o dinheiro de volta. Ponto. Comprar fora da loja significa comprar pela internet? É, pela internet ou pelo site, exatamente. Aliás, pela internet, exatamente. Então, tá. Não, ou por um tele-venda, né, telefone também, exatamente. O senhor Orlando mora na cidade de Estância Velha. Ele disse que foi assinante de uma operadora de telefonia, nós temos aqui o nome da operadora, durante três anos. Agora, ele decidiu trocar de operadora e estão cobrando dele uma multa por quebra de contrato de fidelidade, mas ele diz que quando fez a assinatura do plano esse de telefonia, a fidelidade seria por um ano. Isso. Ele quer saber se eles podem estar cobrando dele essa fidelidade depois de três anos. Não, em tese, Orlando, aí de Estância Velha, esses contratos de telefonia são contratos por adesão, são padronizados, quem aprova as clausas desse contrato é a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Então, normalmente, não tem cláusula abusiva e a fidelidade tem que ser opção do consumidor. Então, ele aderiu, inclusive, à fidelidade, porque tu ser fiel a um contrato de um ano, ele oferece, a operadora oferece algumas vantagens para o consumidor. Então, por isso que a gente fideliza pelo prazo de um ano. Mas ele tem três anos e se a operadora, ao final do primeiro ano, não solicitou a renovação e fez uma renovação automática, não procede. Então, você quer praticar portabilidade, ou seja, sair de uma operadora e ir para outra, que é o direito que a gente tem, sem custo nenhum. Então, diz para ele o seguinte, que você vai denunciar essa cobrança abusiva da fidelidade, que valia para o primeiro exercício de um ano, e se não, e denuncia também no PROCON. Então, acredito que nessa conversa o Orlando já supera a dificuldade. Caso contrário, faça a denúncia, ou manda todos os dados que a gente faz na mediação junto à operadora. Deixa eu aproveitar, doutor Santini, já colocar aqui, porque é praticamente a mesma pergunta com o diferencial, o seguinte, que é a pergunta do Sidney. Isso, eu vi. Ele diz assim, as operadoras podem obrigar você a fidelizar durante um ano e não poder mexer no plano? Sidney Moussoy, olha, a pergunta é quase a mesma. É uma opção, ela vai te dar um contrato com fidelização e outro sem fidelização. Quem decide é o consumidor, ninguém pode obrigar nada. Então, é o seguinte, mas normalmente é um padrão, um contrato de adesão que tem um ano de fidelização. Tu pode romper por dois motivos. Está insatisfeito, não teve nenhum problema, etc., não gostou da operadora, mas ela também não criou nenhum problema. Então, você tem que pagar uma multa de rescisão contratual, que é uma multa, digamos que é R$ 600,00. Agora, essa multa não pode ser cobrada R$ 600,00 integrais. É R$ 600,00 dividido por 12. Então, se tem um período que ele usou seis meses, ele vai pagar só cinco meses de R$ 60,00, que seria R$ 300,00. Agora, se a operadora, isso é importante, rompeu com o conteúdo desse serviço, a qualidade de serviço, ele tem como provar, ele denuncia e está isento da multa. Porque quem criou um problema para ele e não trouxe solução, ou porque faltou o serviço, a qualidade do serviço é baixa, etc., fora do contrato, aí ele pode romper sem multa nenhuma. Está bom, Sidney? Está bom, Sr. Orlando? Então, se vocês, qualquer dúvida que tenham a respeito, por favor, liguem novamente, escrevam novamente, que o Dr. Santini, o Dr. Bonato, no dia do Direito Consumidor, responderão com a maior alegria do mundo. O maior prazer é em esclarecer os nossos telespectadores. O telespectador que se identifica com o Menezes mora na cidade de Rosário do Sul. Rosário do Sul faz parte da grande por São Gabriel, então é logo ali. Grande é Rosário do Sul. Grande é Rosário do Sul, grande cidade também, gosto muito. Ele diz o seguinte, tem um imóvel alugado via imobiliária, mas a inquilina não paga o aluguel faz três meses. Pedi para o advogado da imobiliária entrar com ação de despejo. Paguei as taxas de cartório, mas ele me disse que a entrega do aviso para ela vai demorar um pouco, aquele aviso do despejo. Aí ele pergunta, caso ela me pague e a ordem de despejo seja cancelada, posso pedir um imóvel mesmo não tendo vencido o contrato, terei que pagar a multa recisória? Ele diz que está precisando vender a casa. Bom, o Menezes fez uma pergunta que tem dois viés, duas respostas. Primeiro, ela não paga. Ela que rompeu o não cumprimento do contrato. Ela atrasou três meses e ele pode denunciar o contrato, como ele fez, através da imobiliária, porque a imobiliária, ela coloca à disposição do proprietário e também, no caso do inquilino, um advogado. Então, é uma ação judicial, porque é uma ação de despejo e aí ele tem um custo inicial que a imobiliária poderia bancar e depois cobrar da própria infratora, que é a inquilina. A demora, Menezes, é porque muitas vezes os oficiais do Poder Judicial estão ocupados, etc., ou estão superlotados de demandas e acontece isso mesmo. Eu já tive uma vivência desse tipo. Então, se ele seguir, ele vai concretizar o desejo maior dele, que é obter a casa antes do vencimento do contrato e ele não tem que pagar nada. Quem tem que pagar a multa é a inquilina e pagar os três meses atrasado. Então, ficaria só na primeira fase da pergunta. Agora, se a inquilina vier para uma negociação e coisa, ele deve buscar o objetivo maior dele, que é querer a casa antecipadamente. Então, provoca e condiciona também a inquilina a ter alguma vantagem para que ela faça o pagamento atrasado, não dos três meses, talvez, de dois, e ele assume e ela entrega a casa. Aí resolve as duas coisas. Sim, mas ele vai ter que falar também com a imobiliária. Sim, a imobiliária é intermediária e é a conciliadora do conflito. E a imobiliária tem, no contrato de locação do imóvel, quando a gente autoriza a fazer a mediação, a imobiliária coloca à disposição o serviço de advogado, etc. Então, a imobiliária também tem que concordar. Inquilino, proprietário e imobiliário. Uma conversa entre os três pode chegar a um acordo. É, eu acho que se está na fase de despejo, né, e é uma ação judicial, não tem outra forma, então aguarda um pouquinho. Agora tem situações, mas acho que em Rosário do Sul, o poder judiciário ali é mais folgado que o de Porto Alegre. Também, é, também. O Valdecir mora na cidade de Gravataí. Olha o que aconteceu com ele. Ele vendeu o carro para uma pessoa que deu para ele cinco cheques. Aí, na mesma hora, ele passou uma procuração para a pessoa que comprou o carro dele. Mas os cheques todos, os cinco, estão sem fundo. E a pessoa desapareceu da cidade. Ele quer saber o que é que ele faz. Valdecir, lamentamos. Primeiro, não é uma relação de consumo. É uma relação entre pessoas, entre iguais. Mas é um conflito delicado. Talvez o Valdecir, talvez não, com certeza, confiou, usou da boa-fé, etc. Normalmente, não se deve fazer isso, a não ser que tenha uma pessoa conhecida e também tenha o risco da pessoa ter dado cheque sem fundo. Imediatamente, boletim de ocorrência. É um boletim de ocorrência e depois pega esse cheque, se você localizar esse comprador, porque ele deu uma procuração para fazer a transferência do carro. Então, é o seguinte, o cara está com o queijo e a faca na mão. Então, é o seguinte, se localizar, entra com uma ação judicial. Por dano moral, compensação do cheque não for o pago, etc., correção e atualização. Agora, eu vou dizer, Valdecir, esse cara... É um problema. É um problema. É um problema, porque o cara desaparece. Pera que faz assim um cheque sem fundo? É. E pega um caixa, uma procuração? É, é. Não é bom. Mas não vou culpar o Valdecir, qualquer um que usa a boa-fé numa transação e a gente acredita no cheque. Eu vou dizer o seguinte, uma vez eu estava em São Paulo e eu acreditava que o pagamento com cheque administrativo, que o cheque administrativo, tu vai no banco, ele dá baixa da tua conta, é um cheque administrativo autorizado pela instituição financeira, eu achei que tinha garantia total. Aí uma pessoa que é contato em São Paulo disse, não, Santini, aqui na Praça da Cela em São Paulo, eu compro qualquer cheque de qualquer banco e qualquer valor. Eu digo, mas não pode. Eu digo, pode. Tu quer qualquer... Qual é o cheque? Citibank, Banco Brasil, eu compro. Então, o que que eu quero dizer com isso? Não faça nenhuma transação de negócio sem primeiro fazer o depósito na tua conta corrente. É verdade. E que esteja já acreditado na tua conta, não que vai compensar. É duro. É duro. O que tem de gente querendo se aproveitar da boa-fé dos outros? A grande tese é que nós estamos numa crise da matéria-prima chamada ser humano, principalmente em valores e caráteres. E a honestidade, então? É. Bom, o Adhemar mora aqui em Porto Alegre. Olha aqui o que o Adhemar fez. Ele comprou um aparelho de som para a filha dele numa promoção na loja por 800 reais. Esse aparelho, segundo o vendedor, normalmente custa 1.200 reais. Quando ele deu o presente para a filha dele, ele conversou com ele, disse, olha, eu comprei porque aproveitei uma promoção que custava tanto lá na loja. Aí a filha dele disse para ele o seguinte, que dois dias antes, ela tinha passado na mesma loja e o mesmo aparelho de som estava lá. Oferta, 600 reais. E daí, doutor Zandino? Pode ir? Não, sacanagem. Sacanagem do vendedor e da loja, né? O vendedor é preposto à loja. Lamentavelmente, eu vou dizer o seguinte, se é a mesma loja e se a filha dele tem prova disso aí, ela pode reivindicar. Mas caso contrário, vamos fazer caso atípico. Esse é um caso atípico porque é a mesma loja. Se fosse outra loja, eu ia dizer, olha, Adhemar, você comprou, talvez você não tenha feito a pesquisa, não tem o que reclamar. Agora, se é na mesma loja e tem alguma prova lá de fotografia ou alguém comprou o mesmo aparelho com preço anterior, menor, inclusive, tem como questionar. A única coisa que eu posso recomendar ao Adhemar é tentar falar com o dono da loja. Diz, olha, eu sou teu cliente, etc. Não tendo sucesso, Adhemar, divulga para todo mundo que são golpistas, não gostam de consumidor, o cara informou, deu o valor de R$ 1.200, que não tinha nada a ver, fora da realidade, para sensibilizar o Adhemar comprar por R$ 800, quando dois dias antes valia R$ 600. Na realidade, o aparelhista deve custar os R$ 400. Não, e esses aparelhos, a tendência do mercado, tanto o internacional quanto o nosso, a tendência é de baixar e não de aumentar, é que nem televisão. A dona Luciana mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que o aquecedor, a gás do banheiro dela, estragou. Aí ela chamou um profissional de uma empresa especializada no assunto. Ele ficou o dia na casa dela até segunda-feira, só não deu horário. Ela se ficou esperando o dia todo, ele não apareceu, nem telefonou, nem deu explicação nenhuma. Ela quer saber se ela pode exigir a reparação pelo dia de trabalho que ela perdeu. Luciana, a primeira coisa, poder pode, desde que você tenha uma ordem de serviço lá com essa empresa, foi empresa, a empresa ficou responsável de mandar um técnico dentro de um período. Se essa ordem de serviço está só no período e você ficou no período de horário comercial, em tese pode, não há problema nenhum. Agora, se está tudo no verbal, eu voltaria lá, quer dizer, tentaria compor com o gerente alguma solução. Mas aí é uma... E para questionar isso, tanto administrativamente quanto judicialmente, é uma versão de um e de outro. Então, a recomendação importante é o seguinte, Luciana, para tudo, ordem de serviço, obra, etc., tenha uma ordem... Qualquer obra que você vai fazer, o conserto, tenha que ter uma ordem de serviço. No caso de obras, um contrato. Nem que seja uma folha de papel, onde você vai dizer o que vai ser feito, o período que vai ser feito, os valores que vão ser pagos e as parcelas que serão pagas. Porque essa é uma prova documental que, num questionamento judicial, vale muito. O Vicente mora na cidade de Esteio. Ele disse que ao lado da residência dele tem uma empresa de transporte. Todas as noites, o alarme de um dos caminhões dispara, acordando toda a família do Vicente. Ele já solicitou ao proprietário da empresa que mande verificar o problema, mas ele não tomou nenhuma providência. E o Vicente agora quer saber se ele pode agir assim e o que ele deve fazer. Não, não pode, porque Vicente aí desteio, um abraço aí ao pessoal desteio aí para o meu irmão que mora lá também. Mas é importante dizer o seguinte, ó, primeiro, tem uma lei de silêncio que a partir das 22 horas, ninguém pode perturbar vizinhos e moradores, enfim, a sociedade de modo geral. Então, é o seguinte, já fez o que o Vicente deveria ter feito, comunicou o fato ao proprietário dessa empresa. Eu faria o seguinte, tem duas atitudes, faz um BO eletronicamente, via internet, registra isso aí e isso como prevenção já, já faz um BO. E aí, quando disparar, chama a polícia, chama a polícia, ponto. E aí resolve dessa forma. Aí o proprietário da empresa tem que se entender. Se o Vicente achar oportunidade, olha, eu vim aqui pela terceira vez, quarta vez, vou dizer o seguinte, vou fazer isto, ou você me soluciona até a próxima, próximo dia, porque isso aí é questão rápida, ou eu vou fazer, ou já tenho, ou vou fazer um boletim de ocorrência e vou chamar a polícia, pronto. Olha que interessante aqui, doutor Santini, o Reginaldo, que mora aqui em Porto Alegre, ele diz que quando contratou o seguro para o carro dele, ele informou a seguradora, através de um formulário que a seguradora pediu que ele preenchesse, que ele não costuma dirigir à noite, principalmente em bairros perigosos. Na semana passada, diz o Reginaldo, fui visitar um amigo que estava de aniversário e tive o carro que estava estacionado na rua, roubado. levaram o carro dele e a seguradora se nega a pagar meu prejuízo, alegando que eu menti quando contratei o seguro. Ele quer saber se a seguradora pode fazer isso. Não, vamos pegar o seguinte, o meu bairro hoje é tranquilo, amanhã pode ser inseguro. Então não procede isso aí. E outra, não tem um croquis de todos os bairros e todas as ruas que eu devo ou não devo ir. O seguro que a gente paga é para ter uma certa tranquilidade e ter uma, digamos, num caso de um sinistro, etc., eu ter o reparo disto. Por isso que tem um valor elevado. Então é o seguinte, ele fez isto e ele vai, em tese ele disse que não ia, não sai, não costuma sair à noite. Não pode sair. Mas tem que sair em algum momento, né? Claro. Então o carro não é para eu fazer o seguro e deixar na garagem. Então, Reginaldo, volta para eles, não é questão de mentir ou não, qualquer bairro que hoje é seguro, amanhã pode ser inseguro, não está especificado qual é o endereço que eu não devo ir dentro dessa declaração. Não pode, né, doutor? É, não pode. E aí é o seguinte, eles têm obrigação, sim, depois do BO, que ele deve ter feito, 30 dias para fazer o reparo. Se não encontrar o carro em 30 dias, ele tem que depositar o valor integral conforme a pólito do seguro. E aí é o seguinte, informe para eles o seguinte, se não for feito administrativamente, ele vai entrar com uma ação no Poder Judiciário. Ponto. Matou. Está certo. A dona Cleonis tem um problema parecido com aquele do cidadão que tem um caminhão que dispara o alarme. Só que o dela eu acho que é mais complicado ainda. Ela diz que, ela é aqui de Porto Alegre, ela diz que é moradora do primeiro andar de um prédio localizado num bairro na Zona Sul. Embaixo do apartamento dela fica localizado um salão destinado a jogos e festas. O barulho durante quase todo o dia e boa parte da noite tem sido insuportável. Gostaria de saber se estou amparado por alguma lei ou que medidas posso tomar? Não, a Cleonis está num condomínio, porque é um apartamento, né? E tem, no primeiro, ela está no primeiro andar. No térreo tem atividades de lazer e de música e talvez comerciais. Primeiro tem que registrar isso e pedir uma solução ao condomínio, ao síndico. E levar isso para uma Assembleia Geral, isso é importante. Não tendo sucesso, aí ela pode fazer várias ações. A primeira chama a polícia também. É a lei do silêncio, a lei da não perturbação. Então, é o seguinte, e avisa o síndico, e o síndico vai ser responsabilizado. Mas primeiro faça esse comunicado formal ao síndico, porque a administração do prédio tem que solucionar. Não tendo, denuncia, e aí não tendo solução com a presença da polícia ou resolvendo naquele dia com a presença da polícia e depois voltando à perturbação, aí entra uma ação, inclusive contra os proprietários e contra a administração do condomínio. Eu estou assistindo bem rapidamente, então, uma última pergunta. Ela vem de Vacaria e a dona Virginia, ela diz que a mãe dela sofrer um acidente ou tropeçar e cair na calçada lá em Vacaria devido à má conservação de um bueiro. Ela quer pedir uma indenização para as despesas que teve para o município. E a dona Virginia quer saber se a mãe dela pode fazer isso. Pode, ela pode acionar dois atores aí, dois réus. É o município que tem a obrigação de fiscalizar e exigir calçadas seguras, etc., e o proprietário. Então, ela entra, ela tem o registro dessa situação, o tratamento que ela fez, etc., entra contra o município e contra o dono da calçada. Ela pode e deve fazer isso aí. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Eu hoje tive o prazer de conversar aqui e emprestar. E vocês viram que ele prestou todos os esclarecimentos que vocês pediram. Se ficaram dúvidas, liguem novamente. Doutor Santino, muito obrigado pela sua presença. Sempre à disposição. Um abraço a todos. Lembrando que amanhã, quinta-feira, nós estaremos de volta aqui para tratar de direito de família. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.